E aí, amantes do cinema, meus cinéfilos queridos e favoritos, que bom que vocês voltaram. Se vocês perderam o episódio anterior, que a gente falou do grandissíssimo, maravilhoso Godard, vai lá no nosso canal do YouTube, que você fica por dentro de tudo. Ou fica ligado nessa programação, que a gente tá sempre batendo o ponto por aqui, e você vai saber sempre de todas as novidades que a gente trouxer. Então, neste episódio de hoje, a gente vai falar de outro grande diretor francês, que é quem? O incompreendido Trouffor. Aumenta o som, que eu vou continuar com o meu bolinho aqui. Segue aí. Trouffor nasceu em 1932, em Paris, e seu primeiro contato com o cinema aconteceu aos sete anos de idade, quando assistiu ao filme Paradis Perdue, Paraíso Perdido, de 1939, de Abel Gance. Trouffor escapava das aulas na escola e entrava escondido no cinema sem pagar ingresso. Aos 14 anos, depois de abandonar sucessivamente várias escolas, ele decidiu ser autodidata. E então começou o seu aprendizado sobre cinema e literatura. Trouffor tentou ver três filmes por dia e ler três livros por semana. Foi frequentador dos encontros de tecnicentes do filme. Pra ele, sua grande escola era a Cinematec. que Henry Langlou reabriu em dezembro de 1944. Em outubro de 1948, ele mesmo criou um clube de cinema, o Cercule Cinemanie, usando dinheiro obtido por seu trabalho em uma mercearia. Trouffor teve que roubar uma máquina de escrever no escritório do seu pai pra cobrir o curso das primeiras exibições, que aconteciam aos domingos em um teatro alugado. Em certo momento, as exibições de Cercule Cinemanie acabaram coincidindo com as exibições do clube de cinema Travail et Couture, apresentado por André Bazin, a quem Trouffor decidiu visitar para tentar convencê-lo a reagendar as exibições do seu clube. Assim, em 30 de novembro de 1948, Trouffor, aos 16 anos, conheceu Bazin, que até então era crítico do Le Poirier-Liberet, e já era uma espécie de celebridade na indústria cinematográfica francesa aos 30 anos de idade. Dias depois, o padraço de Trouffor concordou em cobrir dívidas derivadas dos seus compromissos cinéfilos, contando que François prometesse, por escrito, obter um emprego estável e abandonar o seu clube. Porém, seu cineclube já tinha outras três exibições confirmadas, e François continuou determinado com seu trabalho. Por causa disso, seu padraço o colocou sob custódia da polícia, citando a promessa quebrada por Trouffor. Ele foi trancafiado e dormiu em uma pequena cela na delegacia, e de lá, passou para a sede da polícia, onde foi enviado depois para o centro juvenil parisiense de Ville-Juffe. Lá, o psicólogo contatou Bazin para pedir ajuda ao jovem Trouffor, e Bazin prometeu lhe dar um trabalho na Travail et Couture. Bazin o contratou como secretário pessoal, e aos 18 anos, Trouffor obteve a emancipação legal de seus pais. E, finalmente, sua independência. Bazin o apresentou à sociedade cinematográfica Objetiv 49, um grupo de elite que se tornaria o Fórum para as Novas Críticas, e o lugar onde diretores como Wells, Rossellini e Sturgis apresentariam seu trabalho. Em abril de 1951, seria fundada a revista Caillère du Cinéma, por André Bazin, Jacques-Doniel Vaucrosse e Joseph-Marie Loduca, com o propósito de publicar críticas de filmes. Trouffor começou a trabalhar escrevendo para a revista, e teve seu primeiro artigo publicado em 1953. Em 1954, Trouffor publicou o seu grande artigo, que trouxe todas as atenções para si, intitulado Uma Certa Tendência no Cinema Francês, na qual ele denunciava a tradição de qualidade. Imediatamente, as opiniões foram divididas e polarizadas, ao mesmo tempo em que defendiam e criticavam essa juventude que ousava atacar os intocáveis do cinema francês. Em seis anos, Trouffor publicou 170 artigos nessa revista, principalmente resenhas de filmes e entrevistas com diretores. Nesses anos de trabalho como crítico, chegou a ganhar alguns inimigos, mas seu trabalho também trazia algumas amizades. Trouffor tornou-se amigo de Jean Renoir, Max O'Fouz e de Roberto Rossellini, para quem Trouffor escrevia roteiros e ajudava na adaptação de vários projetos, que, embora não ocorressem, o marcariam permanentemente. Com o acúmulo de conhecimento cinematográfico, Trouffor deu seu primeiro passo para se tornar um cineasta. Em 1955, comandou o curta Unvisite, que, para seu descontentamento, acabou decidindo engavetar as filmagens, sem nenhuma exibição. Porém, em 1957, fez sua primeira produção de sucesso, dirigindo o curta Les Mistons. Depois de receber boas críticas, Trouffor ganhou o prêmio de melhor diretor no Festival do Film Mundial, em Bruxelas. Com investimentos vindo do seu sogro, Trouffor assegurou o financiamento de um novo projeto, baseado em suas experiências da infância e da adolescência. E assim, nasceu Le Quatre et Saint-Coupes, Os Incompreendidos. Para interpretar o papel principal, um anúncio foi feito na François, e um jovem de 14 anos, chamado Jean-Pierre Lude, foi escolhido. Ele era instável e um estudante ruim. As filmagens começaram na manhã do dia 10 de novembro de 1958, na mesma noite em que André Bazin faleceu de leucemia. Em abril do ano seguinte, o filme foi selecionado para ser exibido em Cannes, onde Trouffor ganhou o prêmio de melhor diretor. Os Incompreendidos logo se tornou um grande sucesso de crítica e público. Trouffor pouco sabia que seu primeiro filme se tornaria uma das principais obras de um dos mais importantes movimentos cinematográficos. Além disso, foi considerado na década a seguir um dos melhores filmes da história do cinema mundial. Após o sucesso do seu primeiro filme, Trouffor seguiu os próximos 25 anos de sua vida, mantendo uma das carreiras mais bem-sucedidas do cinema, lançando grandes sucessos como Jules e Jean, de 1962, e a aclamada adaptação de Fahrenheit 451, de 1966. O inovador Day for Night, de 1973, filme o qual consagraria com um Oscar. Trouffor ainda fez quatro sequências para o personagem central de Katzenkuh. Em seus 25 anos de carreira, chegou a comandar mais de 20 produções. Infelizmente, sua célebre carreira e vida veio a ser interrompida quando o cineasta faleceu aos 52 anos de idade, em 1984, por conta de um tumor no cérebro. Na época de sua morte, o diretor ainda tinha vários filmes em preparação. Seu objetivo era fazer 30 filmes, se aposentar e escrever livros para o resto da vida. Apesar de sua vida e carreira terem sido interrompidas de forma infortuna, Trouffor deixou um legado que ajudou a mudar o curso do cinema e influenciou centenas de cineastas, filmes e movimentos que surgiram nas décadas seguintes. Trouffor foi um cineasta que entregou sua alma para seus filmes e tocou a alma de todos aqueles que admiravam seu trabalho, fazendo com que seu nome ficasse gravado para sempre, no coração e na memória de todos que foram marcados por seus filmes e suas histórias. Esse é François Trouffor. É, esse foi Rosebud Club. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente adorou. Fica ligado, não perca, nem um segundo sequer, se atualize de todos os conteúdos que a gente traz com carinho para você. Porque no próximo episódio a gente vai falar da querida vovó do cinema. Vocês sabem quem é. Agnes Vardar. É, linda, maravilhosa. Like. A gente recomenda e você curte. Gente, tem café? Porque, porra, esse bolo está sensacional. Precisa de café. Cadê o café, galera? Porra, liga a telinha. Liga a telinha e liga.